Infelizmente, fomos líderes e mortes na pandemia. A criminalidade continua crescendo e o desemprego se tornou uma triste realidade para a nossa gente. O Amazonas virou exemplo de tudo que não funciona. Segurança, educação, saúde pública podem sim ter qualidades. Com gestão profissional e trabalho sério, a gente consegue. Chega de repetir os erros. O Amazonas pode e merece mais.